Sejam bem-vindos ao show do DJ Tom Mix É o show do bruxo pra te emocionar Vai começar agora na TJ McHugh Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava 100% nenhum também tá aqui com a gente O amor foi só mentira Toda a galera endoidando aqui do lado Você mentiu, meu amor Mas não me machucou Ficar te esperando Porque já tem outro amor Eu não lembro dos teus beijos De você nada marcou Dos meus sonhos que eu só vejo Você não me descia Tampouco o meu amor Ratinho, Pedrinho, Serrador DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou O B1, B2 do Palho Tá todo mundo, bora DJ Márcio Levi Obrigado Márcio Levi Amizade de longas datas O DJ lá da Hot Pega cachorro Pega cachorro Para a galera dançar A Márcio Levi Jal'alto em uma Márcio Márcio Mostra Eonce Mostra A Márcio 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 E a galera vai dançando Quem gosta de maquiante, joga a mãozinha pro céu Quem gosta de maquiante, joga, joga, joga Tô aqui, o bruxo É a música do Blake Não me deixe amor, sem ti eu vou chorar Ele que tá cantando Quero você pra mim, vou te reconquistar Eu te dei valor, mas eu quero me mostrar Que um amor tão grande assim, nunca pode acabar Quando eu senti o teu corpo em mim Eu fiquei louco de amor e não pude resistir Você não deu valor, nem sequer igual E tá ali doce de uísque pra maio, hoje tem maio, hoje tem maio Agora vou você, pedindo bravo Esqueça tudo o que passou, por favor não dá Não te quero mais, vê se me deixa em paz Você me matou e eu chorei demais Olha pra quem achou uma chave de uma casa Eu acho que é meio difícil, tá escuro pra caramba Mas de repente, pra você que achou aí pelo chão Uma chave de uma casa, traz aqui, mano Gente, que a menina que entra É show Obrigado meu parceiro Daniel, também tá junto com a gente Galera da Mamba Negra, curtindo o tom Um bruxo Um CD que toda a família gosta de ouvir Se você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você é meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Só quem sabe vai dançando, pai Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão E a Gisele é o que, Renan? És o meu primeiro amor O primeiro e o único Estou tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Olha o meu patrão, Cássio de Marituba A gente tá fechada aí, Cássio, cê sabe Você é da minha chapa, amor Vem você passar Me apaixonei no teu O Gaspazinho, o John Ajuda comigo, valeu pela moral E você, só você é meu grande amor Vem você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Toda a galera do Bom Diário do Leal Um abraço pra todo mundo Fechado com o Bruxo Sejam bem-vindos Quando escuto sua voz Quero falar do nosso amor Quando vi você aqui DJ Júnior toca pra nós dois A canção do nosso amor É no máximo, brother Na batida desse som O Pablo Henrique Érida Trazendo a magia do amor Estou feliz assim Você vai pra mim No peito nosso amor Canta, Dani Ruiva Ao mundo vou dizer Meteoro O som que canta Faz você dançar Meteoro Filipinho, pressão do Espocaxã Lá também No Pará Meteoro Bruno Ralf Irmandade Charminha Velha guarda do Tumix Aí foi todo início Meteoro Incomparável No Pará Eu queria te dizer Que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar Como é lindo Se amar O meu pobre coração Não consegue entender Não arruma solução Pra poder te conhecer Me amar Me amar DJ Vamos dar um show Tumix Bora toque a barquete Pra galera do Zó Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Agora eu quero fugir De tudo que livra você Pensei que o meu amor Era pra... Que relembra essa daí É o Nilcínio, viu? Você não quis nem tentar Só me perceber Só me perceber Só me perceber E agora estou nessa solidão J23 Lançamento Inauguração Da Empório Da Empório Conveniência O Elison e o Tomáximo Vai tá por lá, viu? Tummo junto É nós Eu queria te mostrar Como é lindo se amar O meu pobre coração Tudo consegue E a solução Pra poder te conhecer Detona Tomix É só bagulho doido, papai Olha o John John Dos arrepiados Perdido aqui, Nilce Alu, minha amiga Claudinha Luclauja 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 Eu quero você Vem junto a mim Sinto o seu jeito Em todo lugar O brilho do teu olhar Me faz feliz Já faz tanto tempo Aqui sem você Espero um dia Te rever Os lindos momentos Eu E na inauguração Da Esmalteria N LN Quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Alô, minha amiga Lene Não sei viver Sucesso no seu empreendimento Ficar na solidão Eu sei que vou Te encontrar Amor Obrigado a nossa amiga Cristina Que não dá Entre os outros Menino e todo mundo Tá curtindo todas aqui Momentos que passamos juntos Ilusão foi que restou O nosso amor Tá chegando forração Fora de época Da 15 de agosto Dia 3 Próximo sábado Sinto que estou Espoca Espoca Xana Safadona Live também Já desce o Joãozinho Uma galera Eu sou o meu amor Cadê o Pedrinho? A saudade somente Quando eu escutar Guerreirão Vou tentando parar Guerreirão Minha moça Pode o meu maninho Curuja Tá aqui comigo Bora Curuja Eu sou o meu amor Deixa eu mandar um abraço também aqui Pra Núbia Ela vai mandar um musicão pro Arlen Daqui a pouquinho Já vou tocar Daniel Soares Ele é a primeira dama Até que o homem Sempre me representando na área Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Na marquente Na marquente Na marquente Na marquente Will dos potentes O Nuan Show também Bora Nuan Esse é o Tom Mix Esse é o Tom Mix Iago Cabeção Que me conhece E agora é Do Felipe Brito É isso mesmo né Agora já é tarde pena que acabou Acho que encontrei Um novo amor Você estragou com meus sentimentos Chegou os nossos sonhos Todos abriram Agora arrependido Diz que quer voltar E a história Fala aí A nossa história O nosso amor Se transformou Filipinos Pacachana E o Renato Rothweiler Estou sofrendo Com esse sentimento Que maltratou E feriu meu coração Já vai dar 4 da manhã E a galera do Arré Não perde jeito nenhum Rodrigo vai trabalhar Ressacado amanhã E aí Rafa E aí Rafa Bora Matheus Aquele amor Que não pude ensinar Onde estás estou a procurar Toda a galera do Bar do Shopping Tá aqui comigo Bora Pedrinho Ainda bem que sábado não fui eu Sem você O Luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar A volta Não é guarde lá Vem me estar Que não vem me ver Volta pro Naninho Empresário Esclama do Bar do Shopping Sempre esperei Pelo teu carinho Estou aqui Sou amigo empresário Pedrinho E a primeira dama Tá aqui comigo É no Pedrinho Você me deixou Você me deixou em meio As dúvidas Fiquei Espero que um dia Você possa me notar Estou à sua volta Só você não me nota Será que é amor Aonde iria chegar Deixa eu dar Deixa eu dar mais uma acelerada Pra galera curtir aqui Mano O Lucas Davan Vitor Soares O homem do transporte Alternativo E Marituba Mano Valeu O Ailton Charminha Maiara Tu é doida É só amor Essa galera aqui Eu sempre relembro Dos dias felizes Que passamos juntos Que passamos juntos É só a capa É só a capa Que marcou meu viver Lá no Dona Estídeos Lá no Bar do Esquema Vai o colete O tempo passou Mas não conseguiu apagar A Dani Ruiva já tá lembrando Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Só quem gosta de marcar Eu te jogava pra cima Joga lá pra cima Joga lá pro céu Eu quero mais Eu sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isso é amor de mais Amor pra recordar Recordar Você é doida Quem é? Esse é o Tomi que se empurra Só quem gosta dessa música Na fundo da mão Só quem gosta Só quem gosta Pode gritar Pode gritar Vai O amor escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Existir Algo tão forte assim Forte mesmo É o amor do Nilcinho Ela volta Ela volta Ela volta Só quem está com o seu grande amor Aí do lado Só quem está com o seu grande amor Pode gritar Pode gritar Vocês Meu primeiro amor Você me mostrou Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo Amor Bola que é bagulho doido Bola de marquete Conta pra mim Que eu te quero Daniel Jume dos Flys Você sabe que eu não vou pedir Tá com a ponta Tá com a ponta Tá com a ponta Bora gastar Vai Fica assim manhosa Eu sei que você quer Empressário mesmo É o Daniel Você quer um homem Que te faça mulher Vem no meu colo Vem Vem aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te E aí Marcelinho Valpino da 15 Paixão não vem assim Não vem Que eu não vou mais te dar Meu carinho Joga a mão pra cima Todo mundo e dá lição Joga a mão pra cima Todo mundo e dá lição Sal 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 É sal da marcante Eu não quero nem saber Eu quero é curtir dançar Na noite inteira O B1 e o B2 Chupar de B1 E o ritmo é quente Eu quero ver você dançar O som da batida Agita Vamos lá DJ Wesley no comando do portal Agita a galera As gatinhas façam mal Ele está de volta pra fazer você desai Esse moleque bate forte em todo o estado do Pará Joga a mão pra cima Todo mundo vai batendo Dale o soguinho Dale o soguinho Dale o soguinho Gira, 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 gira O bruxo DJ Edilson e Edilson Sou da galera que agora vai detonar Vou dar um giro Vou dar um giro Vou dar um giro O príncipe negro no seu bairro vai tocar DJ Edilson e Edilson Sou da galera que agora vai detonar Vou dar um giro Vou dar um giro O príncipe negro Bora dar um giro Malmi e Gabriel agora Vou dar um giro Primeiro nos lunas Pra ver se tá tocando no seu setor De lá emendo para a terra fina Porque eu sou príncipe negro, sim senhor Solta, sol Solta, sol Cadê o papai? No way from the world you rejected Fora da dona tudo Solta, sol, 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 sol Olha essa marcante Prepara que já já o bagulho vai endoidar de novo O DJ mais ouvido Quando eu te conheci Minha vida transformou Mudou? Mudou E tu, Leandrinho? Eu era infeliz E agora sei o que é E curtiu a Débora E agora é O amor De menor Não aceita E da Patrick também Acabe assim Vou gritar Pro mundo inteiro Ouvir Eu não vou te deixar Nem te perder Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem E meus beijos Eu sou pro demais P.K. Globo E segue comigo também Toma Nunca e mais Já três Tem um forrazão Da quinze de agosto Forró a vela Fora de época Me convida Que o vinho Me convida Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Separa os quatro Separa os quatro Já fiz mil declarações E você sequer notou Toda a galera da quinze Tento chamar atenção E me reaproximar Desplansando meu olhar Nos meus sonhos sem querer Eu me vejo com você E a Raiane fala assim pra mim Eu já fiz De tudo Mas você não vê Alô Renatinho da Dekar Tá aí comigo Até já tentei Me entregar Pra valer Alô Daniel Soares Olha dia três O aniversário do Bruno Lá no esquema E ele tá preparando Uma surpresa Ele e o Marabá Sofrendo Sofrendo Pelo seu amor No polo Tem a volta Da eixo Marabá Se um dia você vai Encontrar no meu olhar A mais forte emoção Joga a mão pra cima Todo mundo vai jogando Joga pra cima Joga pra cima Joga lá pro céu Para detonar Um, dois, três A festa já tá bombando A festa vai começar E você vai dançar O jabulono da 15 Dança ou arrasta tudo É quem vai tocar Tá arrepiando tudo Esse é o Tomic De limão e de dígio Porra O Cassio de Marituba Também tá junto comigo Melhor na rede Ele que é o filho Do Alex e da senhora E aí meu parceiro Ferreta a panelinha Esse ano é contigo Viu A festa vai começar E você vai dançar Dança ou arrasta Tudo é quem vai tocar Toda a galera Minha grigia é Migueline L.N. de Malteria A mulher do Marcelo Da 15 de agosto Ela vai ouvir Esse CD no máximo É no máximo, brother É no máximo, brother Esse é o DJ De que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil E no Pará Vamos pensar, Dinho Que a galera quer dançar Ele que faz as paredes Sem vencer Agita a galera Vamos, Dinho Manda ver O show do pop Sou o que comanda É você Todo final de semana eu vou sair Ouvir o pop Sou com DJ Dinho Vou curtir Com água na Bolívia Novo sonho Ia surgir O sonho da pesada Ele agita legal Vamos, Dinho Arrepiado Tá doida É muito firme Que ela gostou Essas marcantes aqui Tá doida Dinho Arrepiadinho Dinho Olha o CD de marcante E o casal do do show Aqui no palco Só queria o Nilcínio Pra pagar uma pra mim Agora que eu tô nisso aqui Ele é DJ De que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil E no Pará Vamos, Dinho Cagar Gira, vai girando Vai girando Vai girando Gira, vai girando Gira, vai girando Gira, vai girando Gira, vai girando Esse é o Tomix, porra Essa noite eu vou sair Olha a domingo agora Vai ter a banda 007 Aqui na arena Pela primeira vez, galera Vai explodindo Fim de semana Vou zoar No papo e venço E vou estar Lançando em breve Se você não vai querer Filho do Rodolfo Essa casa vai te enganar Bora, meu parceiro piano Tá ajudando comigo Tá ajudando comigo Quem é parceiro de longas datas Meu irmão é nóis, pai Atente Filho do Rodolfo Provoz Sempre especial Bapeando do copo É que eu vou dançar Papi, venci Vai, vai, vai Papi, venci Vai, vai, vai Papi, venci Papi, venci Olha essa dancinha Olha essa dancinha Olha essa dancinha Papi, venci Olha essa dancinha Olha, olha essa dancinha Olha, olha essa dancinha O bruxo O bagulho tá doido em Marituba, amor Show rolando Show rolando e o Daniel nos avisar Ele é comparável do Pará T-T-O One T-T-O One One One, two, three, four Vai Vem pro meio do salão Fim dançar com emoção Com a galera tabajara Mora no meu coração Vem pro meio do salão Fim dançar com emoção Só as velhas guardas aí, mano Toma, toma, toma A galera tabajara Todo mundo vai dançar A galera se de bom Que conquistou o Pará No ritmo das danças Todo mundo vai dançar A galera da tabajara Que já vai arrepiar Já chegou o Anselmo Criador Luciano da Arquidato e o Leno Obrigado também Toda galera que tá fazendo o showzão Da poderosa Mamba Negra Na Vila Umbu Sul Lá em Marapani Dia 11 de Outubro Me convida que eu vou Me convida, Daniel Vem no ritmo da dança Vem pro meio do salão Galera da tabajara Vem bem E é pura emoção Vem no ritmo da dança Vem pro meio do salão Galera da tabajara Vai, 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 vai Joga a mão pra cima Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga, 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 joga Alô Rodrigo das Carpas Vem, vem, curte Vou lhe dar som Pocadeu de cor assim Vem, vem, dançar O DJ Jose faz a galera agitar Vem, vem, curte Vou lhe dar som Pocadeu de cor assim Vem, vem, dançar O DJ Jose faz a galera agitar Bruno Ralf Bruno Ralf Tá junto comigo Irmandade Charminho Eu acho que tem mais de dez anos Uns doze, quatorze, né Conquista a mentidão É doido, mano É o DJ Jose que a gente tá por aqui Comandando a galera mais bonita Fábio Marito Mês Manda décimo e criado O Luan da 15 de agosto Fechado com o Ferré da Paneguinha, mano Não vou falar vereador Não vou falar prefeito Vou falar só o nome Pra não dar problema pra ninguém Amizade de todo mundo O Luan da 15 de agosto O Luan da 15 de agosto Mexeu com a multidão O Luan da 15 de agosto Só a chave da primeira dama Bate o coração Não vai chegar hoje em casa Quero você No super pop e som Com muita curtição No cenário eletrônico E muita emoção Sinto o peso do som No cenário eletrônico Você que é o show DJ Alice e Juninho Fazem você mexer Bota tudo pra cima E bora arregaçado No super pop e som Sinto o peso do som DJ Alice e Juninho Toca no seu coração Super pop e som Sinto o peso do som DJ Alice e Juninho Toca no seu coração No cenário eletrônico Você vai se amarrar No cenário eletrônico Você vai se amarrar Vem! Banda Tecnoizinha A nova sensação do Pará Banda Tecnoizinha Vamos, Raiane Tá aqui do lado Sempre com aquela alegria Pra comemorar o aniversário Do seu maninho Renan o Bravo Super pop e som Mexeu com a multidão DJ Alice e Juninho Bate forte o coração Daqui a pouquinho A Gisele vai te dar um presente No super pop e som Com muita curtição No cenário eletrônico E muita emoção Super pop e som Sinto o peso do som No cenário eletrônico Você que é o show DJ Alice e Juninho Fazem você mexer A qualidade é novidade Super pop pra você Super pop e som Sinto o peso do som DJ Alice e Juninho Toca no seu coração Super pop e som Sinto o peso do som DJ Alice e Juninho Toca no seu coração No cenário eletrônico Você vai se amarrar No cenário eletrônico Você tá aqui com a gente Vou tocar as minhas últimas E eu vou agradecendo Todo mundo de verdade Obrigado gente de coração Que Deus ilumine Todos vocês Só pessoas bacanas Que eu tô reencontrando Hoje aqui no Almi Obrigado gente Você não deu valor No amor que oferecia a você E o coração O meu coração chorou O Luan vai comandar agora Luan Vai comandar Luan O que te ofereci Eu jamais ofereci a mim Aí os últimos dois domingos E vem o parceiro Luan Show vai comandar E a minha amiga Beatriz A mulher do coração vem Pra sempre amar O bruxo Você me perdeu Sal 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 Marcelão Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Valeu a pena Raiane Só o aniversário do Renan Pra tirar essa mulher de casa Hoje Essa disposição A gente vai comer o bolo dele De alguém pra mãe Com muito carinho E falou que hoje tem Já vai surtar Gisele E eu acreditei em você Acreditei Olha o teu filho aqui Nilcine Tá doida Sinceramente meu coração Não estava esperando Que um dia você Me dissesse adeus Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Valeu a pena Eu não acredito no meu amor E agora pense um pouco e pare de mentir Pare de tentar me esquecer, não adianta fingir Fingir, fingir, fingir Mas fale tudo agora, fale se ninguém é manzeta Fale não, puja de mim E agora pense um pouco e pare de mentir Pare de tentar me esquecer, não adianta fingir Porque de repente você me disse um adeus Comendo uma pará lá em Cametá agora, hein? Uma pará com açaí! Sexta-feira estaríamos em Garapé-Mirim E também em Abaí-Tetuba Sábado, Santana do Capim Domingo vai ser os quatro eventos, te vira, Leandro Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação Vamos voltar pra casa, né filha? Me perdoe, você e eu Já passeou muito, tá na hora de ficar na rodeio Se eu bebo todas é porque Ele tá na cama dele aqui, Nilson Ele me esperou tanto que ele dormiu Alô, Daniel, alô, Daniel O Daniel Saiu agora do berço, né Alambastos? Saiu esses tempos agora Ele tá conhecendo o Pará agora Saiu do prédio, saiu do prédio Bora levar ele na fronteira Valendo no meio do mar Santana do Capim Vem de muito longe Me deixa louca E o Tom Mix? Meio americano me faz frutuar Olha a óleo, olha a óleo Seu cabelo loiro, pele de seda Tom Mix é gostoso, bebê Como foi gostoso eu te encontrar Grigolito loiro, louco de amor pra cá No verão que vem de novo Eu quero te encontrar Grigolito loiro, louco de amor pra cá Vai lá em Grigoloro E o sininho dos arrepiados tá aqui comigo Ele o mãozinha O mãozinha dos extintores Eu vou morar consigo Em Nova Iorque Pra encerrar já, pai Em nome de Fábio Já Bora, minha amiga Sumba Coisona do Bolinha É a minha fã, pô Eu que sou fã dela O Daniel tá comemorando o empate ainda Vem de sábado Vem de muito longe E me deixa louca Mãezona do Bolinha tá aqui comigo Mãe do Bolinha É a minha amiga Seu cabelo loiro, pele de sedar Como foi gostoso Eu vou segurar só pra fazer as filas aqui, por favor Pra as fotos As filas Grigolito loiro, louco de amor pra cá Amor Raio Niviana No verão que vem de novo Eu quero te encontrar Grigolito loiro, me chamou pra cá Amor do Bolinha Também tá todo mundo aqui, mano Minha vida inteira Eu quero te entregar Me dá um toque Eu vou morar consigo Em Nova Iorque I like my life E o grande Alô! O meu motor abralo! Do freio não, mano Passa por cima e bora! Deixa o bagulho doido Bora, Daniel! Bora, Lambastos! Chama o Raiúso, chama o Raiúso Tá viajando Vai, vai, vai Mais uma, papai Guaílto Charminio, Bruno Ralf O neguinho da Nike também tá junto comigo Valeu, mano! Daqui pro Guaílto Charminio, Bruno Ralf Eu tenho medo deste sonho acabar A ruiva Você é fogo, o céu, a terra e o mar Renan, Renan, Renan É tanto amor Leva ao mar, leva ao mar Vai ser madrinho Vai ser madrinha do caixamento Com o seu beijo O seu beijo Envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Bora, Raiz! Eu nasci pra você O teu amor eu preciso Para viver A vaca do balão Deixa eu te amar O sonho não pode acabar Calma, Pedrinho, Cerrado Vai devagar Por onde eu olho o seu rosto está O seu perfume se espalhou pelo ar É tanto amor Não me batindo o meu ser Nem eu tô perfeita Nem vou ver Entupindo a Arena TJ! A cada dia que passa eu fico louco por ti Teu bem, eu fico louca, teu bem Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vai tocar até sete Chega mais perto, eu venho A cada dia que passa eu fico louco Tá com uma secura nessa pandemia Eu fico louco Tá com uma secura na pandemia Esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vem E aí, Daniel? Perto, meu bem Não faz assim comigo Alô Lua, show! Não me diga não Meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo Vem comigo Dance, me lance nesse swing Vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo Vem comigo Dance, me lance nesse swing Vou contigo Meu parceiro Filipinho Das Pocaxana Filipinho é que o time O mano arrebenta aí Que eu tô indo embora Que eu tô estourado aqui, mano Vai lá Eu tô estourado aqui E aí